Fala galera do canal Huliplegames do Tranquilo Humanos, aqui quem fala com vocês é o Huligans e estamos aqui pra gravar mais um vídeo com o Warlock na nossa série Upana até o level 120, beleza? Aqui a gente fez uma DGzinha gostosinha, level 50 ali, convidei o Malek pra poder tankar pra gente, é um capaz aí da guild, gente boa pra arregaçar Quem ainda não conhece é só chamar o cara no chat pra vocês trocar uma ideia, o cara tem um pouco mais de experiência de tank e ele tankou pra nós Mas, cara, joinar com um amigo não tem comparação, é muito rápido, então a gente pôde fazer isso bem tranquilo, a gente trocou uma ideia bem bacana Espero que vocês gostem aí, falamos um pouco sobre a nova expansão, como se tanca, algumas dicas, é aquelas coisas de vídeo de Up que a gente sempre posta, né? Espero que vocês gostem muito do vídeo, se gostarem não esquece de deixar aquele like e tamo junto galera, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo, mano! Cara, jogar de tank é muita vantagem, mano, pra palpar não tem coisa melhor, sem zoeira Agora você pega um lock aí já é mais foda, demora muito pra joinar, véi Cara, essa aqui é um pouquinho grande, mano, mas ela é bacana Não, grande, grande é uma que eu tava fazendo ontem com o pessoal, pelo amor de Deus Sério? Nossa, eu joinei uma de tank ontem, que caraca, que DJ grande Vamos lá, vamos testar, faz tempo que eu não jogo de Warlock, cara, eu tava com saudade já da minha menininha Paradinha, largada, as traças Olha isso, mano, é muito bicho Eu jogo muito com o paladino e tudo, mas eu tô... né, vou começar a liberar agora o... o meu elfo caótico Que eu vou fazer uma brincadeira agora Eu vou fazer um tanque caótico Aí vai ser louco, hein? Nossa senhora! Mano, aí quando você for o passe, me dá uma cal aí, que eu te ajudo Eu gosto de ocupar personagens novos, velho, eu queria ter mais tempo pra poder jogar Que aí o bagulho ia ser louco, velho, ia ter um monte de coisa já Mas é bom demais, pegar um personagem, tipo, às vezes você tá meio cansado, você tá jogando com o seu alt ali Aí você fala, puta, cara... você tá jogando com o seu main, né? Aí você fala, putz, queria jogar um negócio diferente Aí você vai, pega o altzinho, dá umas magias Ô, rapaz, minha câmera tá muito louca Tem gente que joga com caster e só joga de caster, né? Os caras não arriscam pegar tanque, não arriscam pegar... Tem uns colegas que eu tô tentando trazer aqui pro Nemesis, que eles jogam... A gente jogava junto antes de eu parar Cara, eles só jogam de caster Tem um lá que ele era o meu sacerdote de bolso Que eu jogava bem, cara Era um mega da vida Não, não, o mega é... A gente faz muita DGI, né? Entendi Pô, com ele curando lá, eu tô, tipo... eu saio pegando a sala inteira E tanque não, boa Ó, tem uns caras que manjam, velho, não tem base, não Tem uns caras que... você é louco Cara que foi feito pra isso Eu pego os personagens... Mano, por mais roubado que o personagem esteja, tá ligado? Eu pego e parece que não é tudo isso que o povo fala Caralho, velho Ó, o pessoal tá falando, ah, a paladina tá forte, tá forte, tá forte Pra mim, eu não tô vendo isso Porque, cara, eu tô no X1, eu mato dois, três caras e eu morro Aí eu fico, tipo, que nível? Mata dois, três caras, detalhe Detalhe É porque tem uns paladina que não morre, entendeu? Tem uns paladina que, assim, deita a minha PT inteira na... Lá no... na BG E quando eu vejo, tá vivo Como é que pode tremer isso? Eu quero matar um cara só, velho Matar um cara, eu tô feliz Cara, mas o Loki Destro... Destro não, o Demo é muito joinha jogar, velho Fica sumonando os maluquinhos Ah, não fala não, ontem... ontem a gente tava naquela feira de Negra Luna Sim Aí entrou eu e o Mega na... na arena, né? Ficou-me se batendo lá Do nada entrou a porra de um Arlock lá e matou nós dois Ah, moleque, doido Aí eu gosto... esse tipo de coisa que a gente gosta de ouvir Quando a gente tá upando um personagem novo, velho Sério, cara, o cara... o cara se... Ih, vou morrer Não, porra... aí você tá com a pedra, pode morrer à vontade Botei aquela pedra de ressar, não sei Muito interessante Aí... Pô, fiquei putaço, velho Como assim esse cara mata a gente? Olha o boss aí, esse aí eu acho que é um mini boss, essa porrinha O cara é... velho... é que eu não sei... o meu Drain Life não parece que é tudo isso que eu acho que é ainda, sabe? Mas lá pro... Ele não usou o Drain Life não, ele tava com a outra spec lá, esqueci o nome agora Tipo, tem Affliction, tem o Demonology e tem o Destro Não, ele tava de Affliction Ele tava de Affliction Affliction é dos dotzinhos lá, você tá com um milhão de debuff no cara Esse maluco fala que é bom em dano em área, mas eu não vi muito bem isso não, velho Vamos lá, né? Tem que testar Tem que testar Ah, eu acho que é mais um target Porque, né? Ele bateu muito em mim No PVPzão No Mega Pode ser Mas tipo, quando a gente tá upando um personagem E aí os caras falam assim Puta, mano, esse personagem tá fraco, não sei o que Dá um desânimo, velho Aí quando você fala, não, entrou um maluco e solou nós dois, tá ligado? Aí já dá aquele... Exatamente Pump Aí depois, aí, o Mega trocou de Spec E eu também, falei, agora que vai ser animado É, pegou desprevenido, né? Fui pra cima com gosto de ódio, velho Ah, que isso é um sagrado também, hein? Falei, agora vai, tá cheio aí Oh, e o seu main, tá que level já? Tá de E-level, no caso Ah, o meu paladino tá 320 Ah, tá, cara Ih, moleque, tá brabo, hein? 320 dá pra fazer umas mitiqueiras Não, a mitique é 325 mais Ah, não, é mitique? Não, a herói que é 305 E aí, depois, só 325? É Puta que mariu Vou ter que permanecer um tempo na herói que, então, mano Porque eu não tenho sorte pra dropar equipamento, cara Eu já percebi isso Então, como você não tem sorte pra dropar equipamento Vai levar... Faz na mundial É, vai levar umas duas horas do seu dia Mas faz igual eu Eu tô zerando, cara Eu não deixo uma mundial no mapa É bom que você pega a reputação pra arregaçar, né, velho? É, também Eu só não faço as de pet porque eu não mexo com pet Eu acho meio sem graça Eu gosto de ter Só pra, né, ter Você terminou os mapas lá do BFA? Já, tudo Então, ainda falta um ainda Cara, trampar é foda, moleque Eu queria jogar mais Se o meu PC do serviço, pelo menos, rodasse o wowzinho de boa aí Mas eu desanimo porque larga muito Exatamente Aí, mas tá bom A gente faz o que dá A gente tá revezando o tempo ainda Porque a gente tá fazendo muita raid antiga pra pegar os transbordos Motaria, as paradas É Que nem isso Essa minha conta aqui é zero bala Não tinha nada No Mas é gostoso, cara Você começa as paradas, tipo Ixi, puxaram o maluco lá de trás É gostoso pegar uma continha Que você vai fazer as paradas do seu jeito, sabe Você escolhe os personagens bonitinho Sim, sim Não de outra pessoa Mas, por exemplo, quando você pega uma conta sua antiga já Você não tem mais a mesma mentalidade que você tinha na época que você jogava Aí você fica Puta, velho Eu vou jogar Eu não quero mais jogar de melee E aí você tem 30 Ih Caguei, 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 caguei Ih, teleporte Calma aqui Boa, garoto Eu só Eu queria Tipo assim Eu gosto de jogar de tanque O paladino é a única exceção Que eu jogo de DPS Mas Eu gosto de jogar de tanque Sempre gostei Aí eu tava querendo jogar de druida tanque Só que Aí Eu desanimei Porque A A spec do guardião Né Do jeito que ele é Ele é uma opção de quatro patas E eu não acho legal isso Entendeu Mas tipo Eu vi Eu vi aquele Garras de Ussock Né Que parece um humanoide monstro O artefato lá Sim É Aí quando eu fui atrás Não dá pra pegar mais Não, mas dá, pô Não dá Não, dá Era da Da torre dos magos Isso Não, mano Os caras estavam falando que a A branca dá pra pegar ainda O que não dá é as outras duas Eu acho Não tem nenhum alto As outras três Eu vi boatos assim É Eu acho que é a marrom Que dá pra pegar E as outras não dá Mas eu tenho que confirmar pra você, véi Mas não O pessoal tava falando Não, pode ficar de boa Que dá pra pegar assim Eu falei Ah, então Vou tentar mais pra frente Mas tipo Não é na torre, né Será que é aparência escondida? A aparência escondida Deve ser outra parada Não sei, mano Tem que pesquisar pra ver Só que eu tentei muito No final da última expansão Pegar isso aí, cara Ficava só tentando fazer Essas porra E não foi de jeito maneira E tipo A do feral foi tão facinho A do feral é bonita Aquela tua feral é bonita Aquela tua feral é muito massa Tem duas corzinhas só Devia ter pegado as outras cores Cara, eu mostro muito Nas expansões, véi Tipo Altas coisas rolando Que dá pra pegar Montarias Parada com a área 4 E eu fico lá Formar outro personagem Vou pra outro personagem Tá ligado? E não faça as paradas Que tem que fazer, mano Essa expansão Eu vou tentar distribuir Bastante o meu tempo Poder fazer bastante coisa Trazer conteúdo Joinha pro canal E tal Tipo Pra ficar Quem joga de melee Paladino e guerreiro Nessa expansão Vai ter um transmog Ele é todo branco Ele tem duas cabeças de leão Nos ombros Que amigo Vai ser Eu vou botar a imagem Eu vou botar a imagem aqui Eu vou botar a imagem aqui No vídeo Caçar a net Pra galera ver É Quem viu foi o Bruno E tava me falando Aí eu falei Caraca Mas é pvp? É pvp e reputação Tem que ter muita reputação Com a sétima legião E com o almirantado próximo Senhor jesus Eu acho que o pvp É mais difícil Que a reputação ainda Cara Pegar ponto de pvp Ih Chamou o bicho Cara Quando você conhece o tanque Pra você poder fazer as paradas É muito mais de boa Né velho Você vai trocando ideia Cara Eu fiz essa dg aqui Umas duas vezes já E puta Eu passei raiva Mano Porque o cara que fazia Um caminho totalmente Nada a ver E tipo Nossa E eu aipava Por uns motivos Nada a ver também Ah Eu tento fazer A primeira coisa Que eu faço Quando eu entro Numa dg Que eu não faço Há algum tempo É olhar o mapa Se eu vejo Que tem tipo Dois Três Quatro Bolas Muito difíceis Escondidas Eu já vou Eliminando Os caminhos possíveis Vou fazendo isso Cara Eu jogava um game Né Ali Ion E as dg É tudo raid Não é nem dg direito Tem pouca dg É tudo raid É muito grande A gente lavava muito tempo Pra fazer Era tipo Duas Três Quatro Cinco Seis Horas Nossa Senhora Entendeu E se errasse Cara Era O pessoal quitava E pra se urbanizar De novo Dembrava pra caramba É uma merda É tipo Ser raid leader Aqui no Pra quem é tank Os caras quitarem É muito ruim Saca Traz Muita dor de cabeça Pode crer O que a gente fazia Né Eu estudava A dg Entendeu Vi os vídeos Do pessoal Fazendo As coisas assim Porque senão Ei fudeu Eita Puxou em cima também É não Aqui embaixo Só Não em cima Tá suave Né Aqui Trazendo pra cá Também faço a mesma coisa Cara Tem muita dg que eu ainda conheço Tem outras que eu já nem lembro mais É não A gente fica tempo sem upar A gente começa a esquecer tudo O guerreiro tá de armas Olha o que esse maluco tá batendo Tá doido O guerreiro armas tá O do pro é armas não É armas né Não O pro ele é fúria Cara O guerreiro bate bem De qualquer jeito Só no tanque Que ele não bate Mas também ele aguenta Porrada pra caralho Não tá batendo também Nossa senhora Eu vou upar meu guerreirinho Pro level 120 Meu Deus Eu preciso contratar um Eu queria ter um irmão Essas horas cara Porque eu ia pegar meu irmão E falar assim Ó mano Joga na minha conta aí Compadre Dá uma Dá umas farmada aí Já tentei trazer namorada Pra fazer isso Mas as minhas namoradas Não aceitam Elas não fazem A minha Minha de boa Ela não enche o saco Não Quando a gente vicia muito Ela dá pra se fechar O de orelha Quando você fica Tipo a sexta-feira Em casa Aí você Nossa mano Eu quero jogar Não quero sair Não quero fazer nada Não quero ver ninguém Aí é meio foda Isso Aí o que eu faço É tipo Eu perco muita coisa De eventos Eu perco tudo No fim de semana O que eu faço É jogar menos No fim de semana Aí o final de semana Que eu tô jogando É o final de semana Que ela tá estudando Você trabalha mano Então no momento Eu tô parado Tá explicado Os ups Ah Que esse cara Por enquanto né Ah mas tem que aproveitar Ficar sem emprego Também dá um descanso Na gente O foda É que dá aquele peso Na consciência Nossa Tô aqui em casa Jogando videogame E não tô trabalhando Então você levanta assim Você acorda Naquele horário de manhã Você já olha assim É complicado É você já pensava Ah vou pôr um char novo aqui Aí de boa Mas tá tudo Tudo caminhando aí já Eu fiz alguns cursos novos Opa Aí é show demais Eu tô querendo Fazer publicidade Propaganda Na moral mesmo Meu sonho Eu acho No momento É fazer uma faculdade De publicidade Propaganda Porque eu já gosto Da área né De tipo Gravar vídeo Essas paradas E aqui na minha cidade Ela tem um Um estabelecimento Que ela faz o curso É o curso É o curso à distância E tal Mas ela tem um polo aqui E aí Pra eu fazer É pago né Tem uma salidade De 400, 500 reais Mais ou menos Eu não comecei Justamente por causa Desse valor Meio foda Mas aí Você compra uma Cara A entrada que você dá No curso Você já ganha uma GoPro Você ganha um kit De gravação profissional Um bagulho muito louco Eu falei Puta Eu preciso fazer isso Vou dar um pump No canal violento Se eu conseguir Fazer esse investimento Aqui onde eu moro Aqui em Brasília Cara É complicado Porque a cidade Tá no nível De Né Desemprego muito grande Imagino mano Tinha um outro parceiro Meu que jogava na horda Lá Que joga na verdade Né O Chuta O cara é de Brasília Aí também Aí O Ney Falou que o negócio aí É feio Aí onde o filho chora E a mãe não vê Nossa Aqui tá complicado Tipo assim Não tô falando Que o restante do Brasil Não esteja Mas O negócio tá feio Tá feio Meu DPS Que eu não consigo Passar Esse guerreiro Caraca Eu não consigo Passar o maluco Tô sumonando Soltando os cachorros Tô puxando os imp E não vai E não vai Cara Mas Dá Umas dicas De tanque aí Pra galera Que tá Querendo começar A jogar de tanque E tal Já que você Manja pra arregaçar Ah cara A primeira coisa Que o tanque Tem que ter em mente É Ele não pode Se distrair Cara Tem que ficar olhando Principalmente A pessoa que cura ele Principalmente o healer Se tem mana Se não tem mana Se tá vivo Se tá morto Se tem gente viva Se na fight Ali morreu Como é que os mozes Entendeu Você olha os cara Pelo Tipo Pelo grupo Aqui do lado Ou você tem Algum add-on Que faz isso Não Eu sei que tem Alguns add-ons Que dá pra fazer isso Mas eu no momento Não tô usando add-on Eu olho mesmo Pelo HP De cada um Aqui no canto Certo Mas pra mim É mais pelo costume Pegar um add-on E tudo Facilita bastante Também Tem umas paradas Que você consegue ver O agro Ver quem que tá Com o agro E tal Exato Eu tanko Mas eu não olho Nada dessas paradas Eu fico Meio que no cagaço Porque por exemplo Eu tô vendo os bichos Em mim ali E aí eu falo Puts Um bicho saiu O healer tá tomando porrada Aí eu já tento Dar taunt No bicho Que tá escapando Da treta Mas tipo Tem bicho Principalmente na nova expansão Não tem como Manter o agro Em ti Não tem como Essa nova expansão Trouxe Pra gente Uma grande dificuldade De tankar Porque Acabou muito Com Ameaça Que a gente gerava Em cima dos bosses Deu uma nerfada Entendeu? O guerreiro O paladino Eles tinham controle Muito bom Agora o que que tá acontecendo? O paladino Ele tá com nível De ameaça muito bom Eu jogo bastante De tank Com o meu E dá pra segurar Bastante Mesmo quando eu uso Tipo Várias imunidades Que eu perco O agro totalmente Eu consigo Segurar eles Entende? Eu consigo Chamá-los Mas A grande dificuldade De tankar no BFA É essa É o nível De ameaça Que a gente Não tem mais Aí Você só vê Nego Correndo Para as montanhas Galera Tudo Falou E aí Uma coisa Engraçada Não se desesperar Quando tá tocando Porque o pessoal Vai correr Principalmente o Healer O Healer Vai correr É o Pinote Tem uns caras Que são meio Eloprado Também Não tem como Não Entendeu? Eu comecei A rir Eu falei Nossa Morri Esperei ele voltar Ele ressou Todo mundo É aquela questão Do boss Que é isso Que ele bate Só pra frente Então é só Ficar mais tranquilo Você toma o dano Segurar Tem os addons Que vai te ajudar Na questão Das habilidades Do boss Entendeu? Tem uma habilidade Que o pessoal Tá esquecendo muito De usar Que ela tá maravilhosa Que é o Cancelar Você cancela Qualquer coisa Dos boss Agora Tô louco Sério? Todos os boss Agora tem Uma das habilidades Fortes dele Você consegue Cancelar ela Olha Isso é maneiro Ou seja Vai precisar De muito mais mecânica O pessoal Tem que ficar ligado No que vai Na heroica Mesmo Tem a terra podre Tem um boss Lá Que se você não Cancelar ele Toda hora Você não mata ele Ele fica Regenerando vida No caso O cancelar Que você fala Seria aquele Interrupt Maneirão Lá Isso É o interrupt Você consegue Dar um interrupt Nele por Caralho Sério? Depende Depende agora Também da classe Tem classe Que tá com Codown De interrupt Mais alto E tem outros Que tá com Codown Mais baixo No paladino O meu Tá muito rápido Só que eu não sei Exato quantos segundos É Mas tá muito rápido Cara No druida Também tá bem de boa Viu Cancelar Já virar De novo No boss Quando ele vai bater Eu vou cancelar De novo No druida Também tá bem gostosinho Essa questão O negócio é lembrar Eu não tenho Costumo de Vou ficar com o dedo No interrupt Por causa do bicho For tacar o negócio Porque hoje em dia Tem muito bicho Que cura muito Lá nas DG Você vai ver Tem uns bichos Que ficam subindo A vida dos aliados Deles ali E você não consegue Descer a vida Aí você tem que ir lá E dar um Aquela tapinha Pra ele cancelar O cast E se todo mundo Ficar atento Nessa parada aí Eu acho que vai ser Bem mais de boa O foda é ficar atento Te dar só um Na cabeça Olha como é que Essa DG é gigante Ainda tem tipo Três bichos Pra gente matar Aqui tem uns Que ficam Ih Essa DG eu acho Bem tranquila Tem mais boss Tem mais lugar Pra você andar É que ele é muito linear Eu prefiro O DG que é linear Tipo Essa aqui é grande Mas por exemplo Tem umas que Ela tem dois andares Aí você tem que fazer Um monte de coisa No primeiro andar E você vai pro segundo andar Sabe Esses negócios Eu acho mais Chatinho Por exemplo A casa capelo Que você não consegue Andar naquela merda A casa capelo Eu tanquei ela Acho que seis vezes seguidas Agora eu peguei Decorou os caminhos Peguei É A gente tava com A gente tava com O triste do Mega Pro 120 né Aí quando ele tava Com 115 Ele só ia nessa Parecia Parecia mordição Ah É só capelo 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 Ó o cara falou Mana Mas mana é slow Aham Tô vendo aqui Aí O O caminho dela É bem tranquilo O negócio é que Tem dois caminhos Que você faz Um Te torna Tranquilo O outro Você sobe e desce Esse que sobe e desce É que todo mundo faz Geralmente Sai de um boss Sobe de novo E aí vai pra outro Entende? Agora você pegar Da bruxa ali Pegar a primeira porta Já sair Daquele Daquele do voodoo Aí você consegue Ir pelo porco Já desce pela cozinha Da cozinha você já vai Pro subsolo Já enfrenta o capelo E a mulher dele E aí você já enfrenta O Goractu Aí ficou bem mais fácil A galera que tá upando Ainda vai ter que passar Por isso ainda Velho Tem Não Essas DGI Vão Vão estar com a gente Bastante tempo Até Não vale a pena Fazer mais Nossa Muito tempo Eu tava fazendo as mundiais E eu comecei a dar uma olhada Na raid Já liberou lá o portal Então dá pra gente fazer ainda Ó Os boss Pelo que eu tava lendo Deles e tudo Vão ser As mecânicas vão ser difíceis As raids Vão ser bem grandes Nossa Mano O boss em DG tá foda Imagina a hora que Putz Quero nem ver os de raid Principalmente a Quer ver O nome dela aqui A de Nazmir O nome da menina Cara Eu só tô imaginando Os equipamentos Cara Os equipamentos Que vão dropar Aquele elmo Plate lá Aquele elmo Plate com cabeça De dinossauro Meu amigo Dá vontade de ter Um plate Só pra poder Volpar o meu guerreiro Só pra ter aquele Bagulete lá É muito bonito Véi Você parou pra ver O set completo Eu achei muito Não O completo eu não vi ainda não Eu vi só o elmo Eu vi um cara Dropar o elmo De dinossauro Na DG Aí eu falei Putz Merda E eu jogando Só com couro E com É sempre assim Quando eu tô jogando De plate Não tem porra Nenhuma legal de plate Aí eu vou jogar De couro Putz Só dropa plate É só uns plate Muito louco Eu saí pra dropar No domingo Eu e o mega Eu e o mega fizemos Todas as As worldpast Aí a gente foi pra Drynor Né Dropar os Tudo de lá Eu quase completei o transmog De Drynor De paladino Ele é muito bonito O mítico Meu Deus Imagino Cada ombro Ele faz uma Tipo uma runa Aí essa runa Ah tô ligado que você tinha esse E vira uma Um escudinho Cara é muito bonito Tô ligado Tô ligado mesmo Ih morreu Eu acho que se eu colocou Puxar esse bicho aqui Fodeu eu acho Eu ia A pedra tava no CD Eu podia ter Eu acho que eu não tenho a habilidade Que se eu colocar ela em você Pra poder Eu não consigo Porque você tá morto Tem um talento Uma habilidade Depois que eu consigo Botar a pedra Numa pessoa que tá morta E ressuscitar Mas dá pra O pet tank eu acho Sim não E foi na hora que eu Cuidou o escudo Ele me deu o fear Aí não deu pra dar O escudo de imunidade Não acontece Ah lá Essas Essas DG agora As míticas Eu acho que vão liberar Que libera com Você pega As As compulações de honra Né Cara As míticas Vão trazer Um adivão diferencial E tem level Pessoal Nossa olha que burro Achei que eu tinha clicado em ti Eu coloquei a pedrinha Em mim agora Não esquenta não Não mas eu acho que agora A gente não vai morrer não Puxa ele mais aqui pra dentro Pra a gente não tomar fear E ir lá pro meio da galera Ah Deixei só o cara recuperar Humanita Cara A mana do Arlock É bem de boa De controlar A do Paladin não Que né A nossa Hill é uma Paladin É não Tipo Questão pra curar Gasta muito mais Do que pra DPS DPS você nem precisa se preocupar Com questão de Ah minha mana tá acabando É só Descer o rei no DPS E eu tô em terceiro Véi Que que tá acontecendo Deixa eu ver uma parada aqui Acho que é isso aqui Luta atual Quero ver em luta atual Nossa é muito louco Essa habilidade É muito louco Eu gosto dos Dos bichos no Carradis Né O Orgen é muito foda Ele fica transformando Mas eu vou fazer Eu vou fazer o Druida Orgen também Pra tankar Cara Eu só quero Druida De cultiras Véi Esse vai ser louco Esse vai ser louco Você vai querer qual O Feral Ou o O tank O Feral ficou lindo demais Ah eu não sei ainda mano Eu sou mó confuso Pra essas coisas Esse o Feral Tá muito bonito Todos estão Ah mano Sei lá O trabalho de arte Da Blizzard Tá muito louco Nessa expansão A história Tá muito maneira Tá tudo Tá dando gosto Né Você Completou A quest da Jai Não Ainda não Vou fazer grava Cara É bonito Demorou Mas é bonito Ah eu gravo A gente grava as paradas Pra ter um Pra poder postar E tipo Ah Divulgar o trabalho Da Blizzard E tal A Blizzard vai E ela requer O nosso conteúdo Tá ligado Ela fala que É dela o conteúdo Ah Pior que é mesmo Os vidinhos É Os vidinhos Das cutscenes Essas coisas Ela pega tudo E reivindica Né Mas eu não ligo não Tá ligado O interessante É mostrar mesmo No canal E tal Tanto que Um dos vídeos Lá Da quest Qual quest Que foi mesmo Do Do Prepet Do Lord Iron Lá É Do Prepet Que você vai Que você vai lá Correr atrás Da Cara Fugiu o nome da manhã Véi Como é que A chefe guerreira Como é que a chama Silvanas 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 Corre Vento É Você vai atrás dela Lá Tem um monte De cutscene Né Nossa Foi só Reivindicação Diferente Da Blizzard No meu vídeo Aí eu deixei ele Como Como Pra não Não ser Monetizado Né E aí ficou De boa Eu Eu Aí É um arrependimento Meu Não foi voltar A jogar Na época Do Prepet É Maneiraço Agora eu tô Terminando De fazer A Né Porque eu Todo dia Vou fazendo Uma coisa Diferente Aí eu Comecei Pra não enjoar Também Tô terminando A campanha Do Paladino Inteira De Legion Med Legion Pra Pegar A história Tudo Ah Da hora A galera Que curte Também Manos É Sempre bom Fazer esse tipo De coisa Eu só não consigo Fazer tanto Conteúdo Assim Porque Não dá Tempo Mesmo Mas se eu Ficasse No Diretão Certeza Que eu Traia mais Coisa Aqui pro Canal Foda É arrumar Tempo Pra poder As vezes Uns negócios Ah Vou fazer Uma DG Hoje Gravar Uma DG Aí você Pega uns Grupos Que os caras Não vai Pra frente Aí tipo Não sobra Tempo Pra você Poder Gravar Um PVP Sei lá Uma raid Antiga É difícil Administrar Mas é gostoso O golzinho É uma delícia O povo Que não Joga Deve pensar Nossa O cara Não consegue É mod Boa Rapaz É só Pegar E ir lá Mas aí Ele baixa Compra o jogo Começa a fazer As coisas E fala Puta Não é possível Mano Que tem tanta coisa Assim pra fazer E tem Cara E tem coisa Pra fazer Nesse desgrama Não Se você for fazer Tipo As campanhas Igual eu tô fazendo Cara É muita Campanha Porque Só De missão Do paladino Cara É uma vida inteira Sem contar Sem contar As quests Um milhão De quests Nunca vi Mano Aí tem Tem uns addons Que te ajudam Também A filtrar As quests Principais Que você precisa Pra completar A história Isso é bom Como chama Você sabe o nome Desse addon Não Eu ainda não tô usando ele Mas eu tô à procura dele Porque né Eu sei que tem ele Pra você fazer Do jeito antigo Mas não sei se vai ter ele lá Na Ah entendi Entendi Atualizadão lá né Isso atualizado Que é mais fácil de trabalhar Top demais mano Oh Queria que te agradecer Obrigado pela ajuda Nesse vídeo Obrigado por ter Tancado pra nós Aí a DGzinha Não precisa né Chama a gente Demorou querido E é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Devagarzinho Devagarzinho A gente vai upando Nosso Warlock Querido Mica Latéia Vamos chegar no level 120 Descer a muqueca Nos malucos da horda Beleza É isso aí Então é nóis Tamo junto Rulinhas vazando Aquele abraço É nóis Não esquece do like I like me like Uh Ah Uh I like me like Uh As Tchau